Bem, agora é hora da previsão do tempo. Vamos sim, Lu, porque tivemos uma tarde de tempo encoberto na cidade de São Paulo, mas ainda abafado. A Fernanda Azevedo já está por aqui. Boa noite, Fernanda. E o frio, hein, Fernanda? Vem ou não vem? Boa noite para vocês também, para todos que nos acompanham. Não chega com intensidade ao sudeste, não. A frente fria já está passando por São Paulo, só que bem afastada no oceano. E a alta pressão, que traz o ar polar mais frio, deve ficar estacionada na região sul. Então, o que temos para os próximos dias é um vento úmido soprando do mar, chuva mais presente na faixa leste, principalmente litoral sul, e na grande São Paulo, interior, uma chuva mais isolada, empancadas ao longo da tarde, e ainda temperaturas mais altas, acima da média histórica para o mês de abril. Amanhã é madrugada ainda com muitas nuvens aqui na capital paulista, termômetros em torno de 19 graus, a tarde o sol aparece, sobe até 27, pouca chance de chuva. No fim de semana, há mais condição para chuva, principalmente entre tarde e noite, então entre 8 e 10 milímetros. Tanto no sábado quanto no domingo, as máximas ficam em 28 graus. Amanhã persistem as condições para chuvas volumosas entre o norte e o nordeste do Brasil por causa da Zecite, a zona de convergência intertropical. No centro-oeste, uma baixa pressão no Paraguai reforça as nuvens de chuva sobre a região. No sul, atenção para o risco de chuva intensa entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. De amanhã até segunda-feira, acumulados de chuva muito altos. Em Porto Alegre, pode chover 115 milímetros, 195 em Florianópolis. Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, 80 milímetros acumulados. No norte, destaque de chuvas para Manaus, 75 milímetros acumulados até segunda-feira. E 95 milímetros em Fortaleza. Mesmo com chuvarada, o tempo segue quente na maior parte dessas regiões. Somente áreas do sul terão um refresco no fim de semana, mesmo assim bem passageiro. Obrigada então pelas informações, Fernanda. A gente se vê amanhã. Até lá. Boa noite.